Antes de cantar essa canção que a gente vai cantar aqui agora eu queria só falar uma coisa rapidinho essa canção Deus me deu em 2009 pra 2010 finalzinho de 2009 início de 2010 e quando Deus me deu essa canção mal sabia eu que Deus estava começando a preparar o meu coração porque nesse mesmo ano eu ia perder meu pai e eu me lembro que eu comecei a escrever essa canção em 2009 e por algum motivo eu não conseguia finalizar essa canção eu costumo dividir com o Flavinho parceiro de composição já há muito tempo mas essa música eu guardei só pra mim e não quis não quis investir nela e deixei ela um pouco de lado e aconteceu que no início de 2010 nós saímos de férias pra viajar eu e minha esposa minha filha minha filha meu pai e no meio dessas férias eu me lembro que teve um momento que minha esposa saiu com minha mãe e com minha filha pra comprar uma bolsa alguma coisa assim do tipo e meu pai do nada olhou pra mim assim e disse meu filho a gente tem que deixar as coisas aqui muito bem resolvidas porque a gente não sabe a hora que a gente vai partir e a gente às vezes fica magoado chateado briga com as pessoas mas a gente precisa resolver tudo antes que o dia termine e na hora veio no meu coração a parte que faltava da música e eu rapidamente peguei um guardanapo escrevi fiquei louco pra ir logo pra lá pro lugar onde a gente tava hospedado pra poder finalizar a canção e alguns meses depois disso aconteceu uma outra história muito triste também nós tínhamos ido para Aracaju passar acho que foi carnaval ou foi micareta eu não lembro nós fomos pra Sergipe passar lá um feriado e quando nós estávamos voltando no último dia do feriado um carro de um amigo nosso capotou violentamente e um dos amigos nossos que estavam nesse carro ele infelizmente ficou em coma e houve dias ele ficou 21 dias em coma e pra ele já não tinha mais saída os médicos já diziam assim pra mãe ó se prepare porque pode acontecer a qualquer momento e chegou um momento em que ele teve três paradas cardíacas numa mesma noite e eu me lembro que a gente estava sobre uma tensão muito forte eu já tinha perdido muito peso era um amigo muito querido um amigo muito chegado era não é porque ele está vivo graças a Deus mas eu me lembro que um dia a gente disse assim que a última palavra quem dá no homem é Deus não é o médico não é o juiz quem dá a última palavra é Deus e esse rapaz hoje pra glória de Deus está vivo saudável sem nenhuma sequela e eu fiquei muito impactado com isso e acabei mudando um pouco a canção por causa desse acidente mas eu mal sabia que eu ia perder meu pai alguns dias depois desse acidente e eu queria dar uma palavra pra você porque eu passei 30 dias com meu pai no hospital meu pai sofreu um infarto no dia das mães eu não me lembro agora qual foi acho que foi o segundo final de semana de maio meu pai sofreu o primeiro infarto e 72 horas depois ele sofreu um segundo infarto já no hospital e aqui em Feira de Santana não tinha condições de tratar dele porque o coração dele estava muito debilitado e nós fomos pra Salvador conseguimos transferir ele pra lá pro hospital espanhol e eu parei tudo que eu estava fazendo em Feira parei com o ministério eu sou líder de ministério de louvor da igreja parei com o ministério parei com a banda parei com tudo parei com o trabalho e fui com minha mãe pra Salvador ficamos 30 dias com meu pai e nesses 30 dias eu vi ouvi e aprendi coisas que eu não vou esquecer nunca mais e eu quero dizer uma coisa pra você enquanto meu pai estava internado isso já tinha uns 10 dias mais ou menos que ele tinha sido internado eu conheci um rapaz como nós assim jovem devia ter seus 30 e poucos anos e ele chegou lá com a perna arranhada com a camisa de uma banda de rock eu não lembro agora que banda era e aí ele chegou sentou do meu lado eu estava lá que todos os dias eu ia visitar meu pai e ele perguntou tudo bem eu falei tudo bem ele perguntou o que eu estava fazendo lá eu falei que estava com meu pai e ele poxa que chato eu vim aqui porque eu tomei uma queda de moto e eu to sentindo uma dor na perna e eu vou fazer um raio x pra ver se está tudo bem mas superficialmente só tem um arranhão aqui e aí eu deixei aquele cara e fui fazer uma visita pra meu pai e fui embora quando foi no outro dia eu voltei pra visitar meu pai ele já estava com a roupa do hospital e eu fiquei sem entender eu falei o que foi que aconteceu e naquele raio x que ele tirou foi detectado um tumor e já estava no estágio avançado e foram 11 dias e aquele rapaz faleceu 11 dias exatos e você pode estar me perguntando porque você está contando essa história lá no hospital eu aprendi que esse corpo que a gente tem saudável pode perecer a qualquer momento lá no hospital eu aprendi que nós como seres humanos somos pó mesmo nós não podemos fazer nada eu vi pessoas saudáveis entrando saudáveis e saindo no caixão eu quero dizer pra você que se você tem algo pra consertar na tua vida ou pra resolver talvez você tenha brigado com o seu melhor amigo talvez você tenha saído de casa hoje um pouco chateado com o seu pai com a sua mãe eu vou te dar um conselho baseado no que eu vi tenta consertar as coisas porque talvez amanhã não dê tempo tenta resolver aquilo que está dentro de você talvez você esteja hoje aqui e você já é servo de Deus e você está se sentindo um pouco deslocado não está tendo um bom relacionamento com Deus cara de tudo que eu falei aqui houve só esse conselho não deixa que esse dia termine sem você fazer as coisas acontecerem da forma correta porque a nossa vida passa depressa demais eu me lembro outro dia a gente moleque brincando jogando bola hoje eu já tenho uma filha de quase 10 anos estou cheio de cabelo branco na cara estou com 33 anos e eu quero dizer para você que você ainda tem tempo para resolver ainda dá tempo minha intenção aqui não é te deixar triste ou depressivo mas é para te dar um alerta porque a gente tem visto eu sei que você já viveu isso você deve ter um amigo que falou assim eu vou aqui e volto e não voltou mais às vezes morreu então eu quero que você dê um sorriso agora porque ainda dá tempo ainda tem esperança ainda dá para você chamar aquele seu amigo que você não fala ainda dá tempo de você dar um abraço no seu pai na sua mãe como eu queria ter meu pai aqui para dar um abraço nele como eu queria ter meu pai mas eu estou aqui para deixar o que ele me ensinou eu queria deixar essa mensagem para vocês e eu queria pedir encarecidamente a vocês nessa hora sem querer te incomodar mas eu queria que você ficasse em pé nesse momento por favor eu queria que você desse a mão a pessoa que está do seu lado ainda que você não conheça ela porque eu quero agradecer a Deus porque nós estamos aqui hoje vivos e eu queria cantar essa música eu queria que você ficasse de mão dada com essa pessoa do seu lado e que você pensasse que essa pessoa que está do seu lado como você tem uma história Deus sabe como essa pessoa chegou aqui hoje mas eu sei que o Deus que permitiu que essa pessoa que eu que você chegássemos aqui é o Deus que pode mudar a nossa história eu queria cantar essa música para você chamar antes que o dia acabe presta atenção na letra dela olhando nos seus olhos pude ver que o meu pecado só me fez retroceder a vergonha exposta no olhar de quem errou procuro uma resposta a um sinal sei que não mereço tua graça e o teu favor mas sei que tu me olhas como um filho e com amor amor incomparável eu derramar pro lar na cruz os teus ensinamentos um caminho um sinal antes que o dia acabe antes que seja tarde antes que o dia acabe antes que seja tarde antes que o dia acabe antes que seja tarde antes que anoite por favor não me deixe por favor não me deixe como um filho e com amor amor incomparável derramar pro lar a cruz os teus ensinamentos um caminho um sinal ainda tem tempo pra você meu irmão antes que o dia acabe antes que seja tarde antes que anoiteça por favor não me deixe por favor antes que o dia acabe antes que seja tarde antes que anoiteça por favor por favor não me deixe antes que seja eu ainda tem tempo eu queria agradecer a oportunidade e pedir a vocês que estejam orando por nós que Deus abençoe vocês amém obrigada obrigado a a a a a a a a a